Boa noite gente, aqui é um comerciante de União dos Palmares Mostrando a situação da Praça Padre Cícero Que se encontra sem iluminação já faz 4 dias Entendeu? E a gente se encontra nessa situação aqui A parte de cima totalmente apagada, perto da igreja E já tem 4 dias Infelizmente a gente teve que entrar em contato com nossos parceiros aí do BR-104 Pra fazer divulgação, porque esse problema já vai pra 5 dias e ninguém resolve Entendeu? Veja aí, galera aí competente aí, do Zó competente pra ver o que pode nos ajudar Fazer a religação aí, porque não é só os comerciantes que sofrem não É a população também As crianças não podem brincar E atrapalha tudo, entendeu? Veja aí, com os órgãos competentes aí que podem nos ajudar aí Fazer a religação aí dos postos de energia Sem energia nenhuma, já faz 4 dias E a gente aqui nesse sofrimento Com medo de assalto E de outras coisas a mais, entendeu? Galera aí do BR-104 Veja aí o que vocês podem nos ajudar aí com a divulgação Obrigado aí Uma força aí pra vocês Obrigado Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso?